Davi sempre deixou bem claro, bem claro e óbvio, só não leu quem não quis o jogo, que Bia era carta fora do baralho dele, né? Mas direito dele, ele tá fazendo o jogo dele e Bia direito dela de não deitar pra ele, não arregar pra ele, pois ela abriu os olhos, talvez tarde demais, de que ele realmente jamais aceitaria qualquer outra pessoa que quisesse ficar no lugar dele. Mas mal ele sabe que a Isabelle, eu quero ver a cara do Davi quando ele sair daí e ver que Isabelle foi no confessionário, ela puxou o mutirão pra Michel, apoiou todos e falou dele pra todos do outro grupo, contava, inclusive chegou a pedir que ele saísse logo, né? Eu tenho um vídeo aqui baixado quando ela falar isso, mas é passado dentro do jogo, né gente? Mas tudo isso ele vai ver aqui fora, eu quero ver a cara dele estampado, como vai ser o comportamento dele, sendo que a pessoa que ele falou aqui, inclusive no café, nessa alimentação dele aqui, que ele jamais permitiria que ela saísse, que se ela saísse, ele sairia junto com ela. Ou seja, se o paredão tirar ela, ele sai junto. Gente, eu gostaria de ver isso. Eu sei que ele não sai junto, pessoal. Eu sei que ele não bate, ele não toca no botão pra sair, se a Isabelle sair junto, porque ele não vai abrir mão de dinheiro nenhum, de valor nenhum, por amizade. Eu acredito nisso. Primeiro, que ele teve período dentro do jogo que ele sim, ele correu atrás, ele se humilhou pra ela muitas vezes. Bom, ele quis fazer isso, né? Ele quis fazer isso, tá feito, né? E que a Bia não deitou pra ele, não deitou. Direito dela também. E deve ser respeitado também. Se ele pede respeito, ele tem que respeitar a posição dela também. Ela não quer dar uma de falsa com ele, porque ela viu, ela enxergou agora, que ela sempre foi com a carta fora do baralho. Na verdade, ela sempre foi mesmo com a carta fora do baralho do jogo dele. Porém, ele ralou, mendigou e se humilhou pra Isabelle. Gente, talvez a Isabelle realmente, como muita gente fala aqui, é digna desse pódio de primeiro lugar. E talvez, eu penso que ela é sombra dele, mas na verdade, quem se alimenta dela é ele e não ela dele. Talvez eu esteja errada, né? O fato de eu desejar tanto que se cumpra o pódio pro Davi de primeiro lugar, e no fundo, no fundo, quem realmente merece o pódio nem é o Davi, é a Isabelle. Vocês têm razão. Eu tava pensando agora o comentário que vocês fazem, que a Isabelle merece esse pódio, Isabelle merece esse pódio. Será que não é mesmo? Na minha cabeça, ela é a sombra dele. E se alimenta do jogo dele. Porque ela nunca jogou, no meu ponto de vista. Jogou com os outros grupos, né? Nunca quis jogar com ele. Mas, na verdade, em outro, olhando de outro ângulo, é ele que se alimenta dela. Das forças dela, da posição dela, da sutileza dela. Talvez quem tá ganhando o jogo em cima de alguém é ele em cima da Isabelle. E não a Isabelle em cima dele. E quem sabe, e vocês não têm razão, quando vocês falam aqui nos comentários, que ela merece o primeiro lugar, não pode, não ele. Por quê? Porque ela está junto dele desde o começo. Ou seja, a sustentação dele é ela. Então, mais do que digno, como vocês mesmos falam, que ela é digna do primeiro lugar. Gente, eu não sei, não, se vocês não têm razão. Eu tava olhando aqui os outros ângulos, e vendo a mensagem de vocês, o comentário de vocês, e comecei a olhar de outros ângulos. Eu acho que vocês têm razão. Eu acho que, na verdade, quem se alimenta mais aqui um do outro é ele dela e não ela dele. Eu acho que quem merece mesmo, igual vocês falam, quem merece mesmo o primeiro lugar é a Isabelle. E vocês têm razão, eu acho, pessoal. Eu ainda tenho dúvida, mas eu acho que vocês têm razão. Eu acho que quem deve tirar o segundo lugar é o Davi. Porque, de fato, ela sempre esteve ali agarrada nele, né? Apoiando, lutando por ele, apesar de ela ter esses deslizes de traição. Mas quem se alimenta mesmo da força um do outro é ele que se alimenta das forças dela. E quando vocês tossem aqui nos meus vídeos, dizendo, Isabelle, fica, Isabelle, fica, Isabelle, sai fulano do meu trono, eu vejo como vocês realmente... Gente, vocês têm razão.